Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto e último podcast desta minissérie. Neste podcast, nós vamos verificar o que o seu corpo experimentou ao longo de sua vida. Bem, nesse áudio, quero que você perceba o que você fez com o seu corpo. Ao longo de minhas pesquisas, eu conversei com muitas pessoas e era visível que a maioria das pessoas não percebe o que somos capazes de fazer com nossos corpos. Então, eu convido você a pegar uma folha de papel e uma caneta e eu gostaria que você pudesse escrever, escrever de fato, quais traumas corporais você causou em seu corpo ao longo de sua existência, nessa dimensão dos cinco sentidos. Coisas como a bulimia, por exemplo, um câncer de mama, ou se você sofreu algum tipo de assédio em sua infância, ou mesmo por um companheiro abusivo. Isso vale para os homens também, que podem ter sofrido em um relacionamento abusivo. Se você teve que fazer algum tipo de cirurgia invasiva, por exemplo, se você sofreu algum acidente horrível, que traumatizou você, se você esqueceu de si mesma, ou de si mesmo, se você não cuidou de você mesmo, tente lembrar, tente lembrar de todos esses traumas e escreva eles. Eu gostaria que você listasse tudo, tudo o que o seu corpo passou desde que você nasceu, durante a sua infância, durante a sua adolescência, pois esse período da adolescência, principalmente, é um período em que nós nos martirizamos muito. E depois, liste também tudo o que o seu corpo passou durante o período adulto, o período em que você está agora. Não esqueça também os momentos que você vivenciou algum tipo de depreciação verbal, vinda de alguma pessoa, pois isso também são golpes que o seu corpo leva. Às vezes a gente sofre tanta depreciação verbal que a gente até esquece o quanto que elas nos fazem mal. Acaba até se acostumando com elas. Pronto. Isso. Escreva tudo. Escreva tudo o que vier na sua mente, que você consiga relembrar. Muito bom. Anote tudo. Muito bom. Isso. Sabe, Tudo isso que eu acabei de citar, ainda há pouco, representa um impacto muito, muito importante na sua autoconfiança, na sua autoestima. Eu quero que você tenha consciência que quanto mais golpes nós levamos, mais a autoestima e a autoconfiança são minadas, são destruídas. Seu corpo é o seu inconsciente. Ele registra absolutamente tudo, tudo o que acontece com você. Então, é necessário poder listar tudo, tudo mesmo. Pode ser que você tenha sofrido algum tipo de abuso, tão forte, que você tem dificuldade de lembrar. como, por exemplo, ter sido tocada ou tocado por um adulto enquanto criança, ou mesmo estuprada ou estuprado. Tudo que vier à sua mente como lembrança desses momentos, anote. Traga isso à tona. Lembrando que isso tudo que eu falei vale para todas as formas de gêneros. Claro, se você acha que é muito, muito difícil, que há muitas coisas a serem anotadas e é difícil para você fazer tudo isso sozinha ou sozinho, você pode procurar ajuda de uma pessoa competente para lhe ajudar. Ou mesmo você pode entrar em contato conosco, nos escrevendo um e-mail e pode ter certeza. Nós faremos de tudo para responder. Nós retornaremos para você. É importante que, acima de tudo, você observe tudo o que você fez ao seu corpo e faça isso de forma consciente. Pois, ao trazer tudo isso à sua consciência, você poderá começar a pedir perdão ao seu corpo, pedir perdão a você. E, acima de tudo, acima de tudo, você vai poder começar a mudar as coisas e passar a cuidar do seu corpo a partir de agora. Bom, espero que esses áudios, esses quatro mini-áudios, tenham ajudado muito vocês. Eu sei que é apenas uma pequena amostra de como você deve agir com você mesma ou com você mesmo. mas, se você quiser levar sua alta análise mais longe, continue acompanhando o nosso canal, pois estamos preparando um mini-curso gratuito que, certamente, vai lhe ajudar bastante a se libertar de suas correntes mentais. Eu imagino e espero sinceramente que você esteja se sentindo muito melhor agora. Eu me despeço de você hoje com um abraço bem forte e um até breve. Fique com Deus. Fique com Deus.